Bom dia, tudo bem? Gente, vira e mexe, alguém me pergunta como que eu guardo as minhas formas de bolo. Então, assim, eu tô aqui no chão da minha área de serviço, porque é onde fica o armário, que eu guardo tudo. Eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo isso. E se alguém aí tiver uma dica boa pra me passar, pode me passar, porque eu acho que quem tem muita forma e faz bolo enfrenta talvez a mesma dificuldade, mas essa foi a maneira que eu consegui organizar a minha vida. E aí eu tento deixar esse cantinho aqui o mais organizado possível pra facilitar a minha vida. Aqui é uma visão meio geral, tá? Aqui em cima, vamos lá. Eu deixo as de diâmetro de 15 e aí de 17. Eu tento sempre manter organizado pelo diâmetro e aí vocês podem ver que eu tenho de várias alturas. Então, lá atrás, por exemplo, eu tenho o mesmo padrão de formas. As que eu uso bem menos, que são as de diâmetro de 30, 25, Então, isso é algo que eu organizei desse jeito. Aqui eu tenho nesse encaixe as formas de alumínio de furo central. Então, eu organizo sempre pro fundo, porque é algo que eu uso muito pouco, então vai me dar um pouco mais de trabalho na hora de procurar. Lá atrás, por exemplo, tem uma forma pra bolo chifon, que eu faço raramente. Na minha cabeça, funciona bem separar pelo formato, sabe? Pelo padrão. E aí, como eu sei que lá no fundo é o diâmetro maior, aqui é furo no meio, forma menor, aqui, ó, por exemplo, nesse cestinho, eu tenho o que é bem miúdo, as forminhas pra mini bolinhos, essas aqui que são mais trabalhadas. Então, pra não ficar solto, eu uso essa cestinha e eu acho que funciona super, super bem. Na vertical, eu deixo as assadeiras. Eu tenho algumas mais novas, outras bem mais antigas, que tem memória, assim, que tem história. Então, eu trouxe da casa dos meus pais. Então, eu deixo, assim, nesse cantinho e acaba que eu uso essas formas mais pesadas pro apoio, sabe? Eu evito deixar essas assadeiras retangulares deitadas, porque a gente vai colocando o peso em cima e pode deformar. Essas aqui que eu acredito que talvez seja a que a gente tenha que ter um cuidado extra e eu uso aqui essa proteção, que na verdade é uma espuminha, tá vendo? Vocês podem usar qualquer paninho pra evitar esse contato direto entre as formas, que pode estragar mesmo. A gente tem que ter muito cuidado com esse material. Então, aqui todas têm essa proteção, ó. Segundo, eu tenho outro tipo de forma, que é aquela balerina. Eu tenho até duas de diâmetros diferentes, formas mais altas. Atualmente, a única forma de silicone que eu tenho é essa. Desfiz de todas as minhas formas de silicone. Aqui, salva bolos. Essa aqui é muito velha, vocês não têm noção dessa aqui. É mais pra torta. Eu deixo um bolo da batedeira aqui, porque eu uso... Tenho um de vidro, que tá na minha batedeira. Aqui, bolo inglês, que eu tenho de diversas medidas também. E aqui atrás, os equipamentos que eu uso bem pouquinho, inclusive a minha xabozinha, que é a batedeira portátil de mão, que é muito, muito velha. Então, é isso. Espero ter contido.